Podemos iniciar nossa sessão livre de número 37, que se intitula Mestrados Profissionais em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo no Brasil, Reflexões e Práticas Pedagógicas acerca do exercício projetual. Quero iniciar essa sessão, ela foi proposta por mim, aqui do representante do PEPAP, o UFRN, que é o mestrado profissional aqui da nossa instituição e a professora Maísa Veloso, também participante do programa. Eu quero iniciar agradecendo a participação de todos que aceitaram o convite para enviar resumos e estar aqui presente hoje para a gente debater esse assunto tão importante, sobretudo considerando que os mestrados profissionais compõem uma construção recente nesse cenário de pós-eduação no Brasil e eu diria necessária para a nossa formação, para a consolidação da nossa formação. Então, acho que hoje a gente vai ter aqui uma grande oportunidade de discutir assuntos que são peculiares, nosso interesse. Enfim, e aí eu gostaria de dizer que a gente organizou o nosso... A nossa sessão conta com cinco trabalhos que foram enviados. O primeiro refere-se à prática projetual do Programa Profissional em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente da UFRN, que foi de autoria minha e da professora Maísa Veloso. O segundo trabalho é intitulado MP Secre Ufiba e os Ateliês de Projeto, um traço estruturante de autoria das professoras Juliana Nery e Marielle Santana. O terceiro é a relação entre práticas de projeto e ambientes patrimoniais, a experiência do PROARC, FAO UFRJ, de autoria de Vera Tangari e Fabiola Zono. O quarto é o ensino, prática e inovação. Desafios das oficinas de projeto na construção do mestrado profissional em arquitetura pajasística da UFRJ, de autoria de Patrícia Maia e Cristóvão Duarte. E o quinto, tecnologias digitais em atividades acadêmicas do mestrado profissional em arquitetura e urbanismo, de autoria de Alessandra Teribelli e Maria Fernanda Oliveira. Ontem à noite eu recebi um comunicado da professora Fernanda dizendo que, infelizmente, elas não vão poder apresentar o trabalho. Então, nós teremos quatro apresentações, conforme a gente combinou. A gente vai dispor de 15 minutos para cada expositor, seguindo a ordem que foi definida na sessão e que será publicada e, em seguida, nós abrimos para o debate. Então, eu vou iniciar com a exposição, com a primeira exposição, que é a Prática Projetual do Programa Profissional em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente da UFRN. Vou colocar aqui o cronômetro para não... Para não ter problema de passar do tempo. Bom, gente, inicialmente, com uma apresentação do nosso programa, o PEPAPMA, o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente da UFRN, ele foi criado em 2009, aprovado pela CAPES em 2010, e surgiu do PPGAU, do Programa Acadêmico de Pós-Graduação, também da UFRN, que, naturalmente, é mais antigo. A proposta inicial era integrar a pesquisa acadêmica científica com a prática profissional. Então, existe aí essa demanda de profissionais que atuam na sociedade e precisava se renovar do ponto de vista de pesquisa metodológica e instrumental. O enfoque do nosso curso é a questão ambiental e o projeto arquitetônico. E tudo isso é subsidiado na sustentabilidade, no conforto, na eficiência energética, acessibilidade e segurança dos edifícios, bem como métodos, recursos e técnicas contemporâneas de reflexão. É um curso com cargo horário de 360 horas, em que espera-se que o estudante conclua em 24 meses, ou seja, o mesmo tempo de um mestrado acadêmico. A área é organizada, do ponto de vista de pesquisa, em uma área de concentração, denominada Projeto e Tecnologia da Arquitetura, e em duas linhas de pesquisa, Projeto e Arquitetura e Tecnologia, Conforto e Sustentabilidade da Arquitetura. Nessas linhas existem temas diversos, que envolvem questões de ordem patrimonial, ambiental, social. Então, os temas são bem diversificados, como a gente vai ver adiante. Bom, a gente tem a reflexão sobre a prática projetual, que acontece nos ateliês integrados, como sendo um eixo da nossa estrutura pedagógica, e isso é um exercício que a gente tem feito, isso é previsto no projeto pedagógico, e é um exercício que tem sido feito ao longo desses anos, desses dez anos de existência do programa. E aí a gente recebe para esse curso profissionais da arquitetura e urbanismo e engenheiros civis. O que também tem sido um desafio bastante interessante no sentido dessa aproximação com a engenharia civil, considerando as facilidades e também os desafios, que é trabalhar com essa área da engenharia civil. O projeto, como eu falei, se baseia nos ateliês, e nós temos três ateliês integrados que acontecem ao longo dos semestres. Embora no nosso curso, na nossa instituição não exista divisão por semestre, mas nós organizamos essa sequência de ateliês, ateliês um, dois e três. Eu vou explicar daqui a pouco. E aí a gente entende por ateliê uma diversidade de competências a serem desenvolvidas e a complexidade progressiva ao longo do processo, envolvendo diferentes meios e domínios de conhecimento e fundamentando-se no aprendizado a partir da prática reflexiva. Então, isso é um convite que a gente faz aos profissionais que atuam no mercado e que muitas vezes precisam responder de forma muito ágil as demandas que são feitas. E muitas vezes essa questão que é tão básica e importante ela se perde nessa prática. Então, a gente convida esses profissionais a novamente se voltar para esse exercício de refletir sobre sua prática. Bom, o ateliê um, o ateliê integrado um, ele dedica-se principalmente a aplicar estratégias metodológicas de análise de projetos, correlatos dos temas trabalhados, então, com exercícios de concepção e prática projetual. É também um momento em que o aluno, o estudante, ele tem a oportunidade de refletir sobre o plano de trabalho que foi submetido para o ingresso no curso. E, juntamente com outras disciplinas, é discutido coletivamente essa proposta, considerando que o produto final é um projeto. O ateliê integrado 2, eu vou passar a palavra para a professora Maísa, porque ela tem sido responsável por esse ateliê desde muito tempo. Se você quiser, pode continuar. Está indo tão direitinho, mas tudo bem. É rapidinho. Desde o início eu fiquei responsável junto com o Gleice, e depois uma série de colegas. O ateliê é sempre compartilhado, o ateliê 2, porque é justamente a fase de concepção do projeto. O primeiro semestre seria esse anterior que o Heitor falou, a TLE1. E aqui é como, de fato, começa a concepção e o desenvolvimento do trabalho de conclusão, que tem como produto um projeto e um relatório técnico. Então, a gente começa com os fundamentos teóricos. Gleice foi das primeiras turmas, depois se afastou. O professor Marcelo Tinoco, que aparece aí na foto, que já nos deixou, infelizmente, há quatro anos atrás. e outros professores, sempre sob minha coordenação, em parceria com vários colegas, inclusive externos, que a gente convida. É muito importante trazer gente de fora, a gente sempre tem convidados. No caso aí dessa foto, é a professora Doris Kowaltovski, da Unicamp, que a gente sempre faz oficinas. no caso foi a de programação arquitetônica. E a gente dá, digamos assim, o instrumental para que eles desenvolvam o projeto, com teorias, com métodos e ferramentas de projetação, incluindo a programação, o programming. No caso aí eram jogos de cartas, aqueles jogos da Doris, jogos pedagógicos, algumas técnicas de incentivo e de fomento à criatividade. Eles fazem também análise de projetos correlatos, referências, conceitos, enfim, estudos formais. Digamos assim, os estudos preliminares, as primeiras concepções do projeto são desenvolvidos no Ateliê 2. Eles fazem uma série de estudos formais, seja em computador, seja em maquete física, como o Heitor vai mostrar. Alguns nunca fizeram maquete na vida, porque sempre trabalharam em computador. Então, tem uma certa regressão múltipla para os profissionais. A gente volta a eles lembrarem fases assim, bem precoces da graduação. E isso é uma experiência de regressão coletiva. E, ao mesmo tempo, trabalham com softwares muito sofisticados, de simulações computacionais, por exemplo, do conforto, da eficiência energética, que é um dos focos do nosso programa, a questão do meio ambiente, do impacto, de fazer construções sustentáveis, com menor impacto ambiental. Esses modelos físicos e computacionais para estudos de alternativas são feitos nesse momento. Alguns programas não são muito conhecidos pelos mestrantes profissionais, então, eles também se capacitam, nesses programas de apoio, digamos assim, à projetação, buscando sempre também a questão da construção, da materialidade arquitetônica, da materialidade construtiva e sua relação com o meio socioambiental. E é muito importante essa colaboração com parceiros. A gente, quando tinha dinheiro, quando tinha presencial, a gente sempre trazia os convidados para as oficinas para sair também da rotina, de sempre os mesmos professores. Era isso, Heitor. Excelente. O Ateliê 2, inclusive, instrumentaliza bastante os alunos com relação a alguns métodos que têm sido mencionados pelos egressos como sendo uma grande contribuição para a prática deles. Por exemplo, métodos de programação arquitetônica que passaram a integrar o repertório de serviços que são oferecidos pelos profissionais nos seus escritórios. Então, é mais ou menos o que a gente tem ouvido dos nossos egressos. E órgãos públicos, tem muita gente de secretarias, de estado, de municípios, não só escritórios, muita gente de órgão público também. Exatamente. E a gente tem o Ateliê 3, que é o momento de acompanhamento após essa concepção definida para o desenvolvimento do projeto. Então, os estudantes têm a oportunidade também, de forma coletiva, discutirem as suas propostas para que possam partir para o desenvolvimento final do trabalho. Bom, além daqueles três ateliês que são obrigatórios, nós também temos realizado de uma forma relativamente sistemática iniciativas de outros ateliês optativos. E aí eu destaco aqui a experiência da Oficina de Projeto Computacional, que foi conduzida pela professora Maísa, por mim e pelo doutor Ando Werner, professor também aqui do departamento, e que a gente teve a oportunidade de discutir com profissionais de engenharia e arquitetura, também da SINFO, da Secretaria do Setor de Infraestrutura aqui da UFRN, projetos, propostas para uma passarela que conectaria o prédio atual onde funcionam os laboratórios de arquitetura e o futuro prédio de pesquisa que foi entregue recentemente. Então, usando recursos de tecnologia paramétrica, os componentes dessa oficina desenvolveram a proposta e dessa proposta, essa proposta desse exercício aconteceu em formato de concurso, de concurso de ideias, em que foi escolhido, foi formada uma comissão e depois escolhida a melhor ideia para que seja executada. Então, foi uma experiência bastante interessante que a gente destaca como tendo ocorrido. Bom, depois desse momento do ateliê 3, quer dizer, do ateliê 2, o aluno, ele candidata, ele realiza uma qualificação em que passa por uma banca examinadora, formada inclusive por membros externos e continua desenvolvendo seu trabalho para depois chegar no TCC. O TCC é justamente um projeto técnico e um relatório técnico. Então, isso é uma particularidade do nosso curso, em que o resultado, o produto do TCC, ele não é... A gente até antes chamava de dissertação, mas passou a usar TCC ou TC, porque é uma denominação que está sendo usada... É que não tinha no sistema, que é arcaico. O sistema da UFRN não tinha opção, só tinha tese e dissertação. Aliás, demorou um pouquinho, até para a área mesmo mudar isso. Exatamente. Então, não tinha como cadastrar no sistema. Exato. Enfim, e aí é o caráter propositivo do trabalho. Isso também é uma particularidade dos nossos mestrados profissionais. Bom, a gente tem aqui alguns... Até agora, né? Nós defendemos... Nós tivemos 61 TCC defendidos. Quer dizer, até o momento de publicação desse resumo, foram 61 TCC. Mas, depois disso, a gente já teve 11 defesas e até o final do ano a gente tem mais 12. Então, a gente deve ficar com 84 TCC até o final desse ano. E aí os temas são bem variados. Tem vários trabalhos de caráter habitacional, com esse enfoque, o maior percentual. Tem edifícios educacionais, edifícios de valor patrimonial, edifícios assistenciais de saúde, edifícios de assistência social, edifícios de múltiplos usos, edifícios institucionais, né? De caráter público ou privado, e outros, né? Aí você vai ter uma variação aqui de temas. Eu trouxe aqui alguns... alguns exemplos, né, de TCCs que foram desenvolvidos. Isso aqui, por exemplo, é uma escola feita em Parnamirim, é uma cidade próxima aqui da região metropolitana de Natal. Oi, Gleice. Oi, Gleice. Oi, Gleice. Que orientou, acho que sim. César, Gleice. Então, só para ele atentar do tempo, tá? Tá bom, obrigado. É porque eu acabei parando o temporizador aqui. Não, Marisa, orientei a orientação de Geórgia. Ótimo. Então, teve aqui... Falta quantos minutos, Roberta? Acabou já. Acabou? Tá. Já demorou tanto para botar o cronômetro? Eu botei, aí acabei que me atrapalhei com ele. Estão concluindo, é só imagem, né? Vou só concluir. Aí tem esse aqui, que são escolas, né? Teve esse centro comunitário aqui, desenvolvido numa comunidade, né? De baixa renda aqui da cidade. Foi muito interessante esse processo, bem participativo, né? O estudante, inclusive, foi premiado com esse projeto. Teve esse edifício aqui, no caso da memória, né? Um edifício desenvolvido na área portuária da cidade. Também foi um projeto premiado. Teve esse projeto de habitação popular, né? Que foi desenvolvido também recentemente. Bom, e aí a gente teve, além desse... Desses... Dos TCCs, das oficinas, dos ateliês, a gente também tem realizado diversas experiências aqui de atividades, né? Então, a gente destaca o simpósio, né? Que acontece todo ano, em que a gente realiza a exposição de painéis, workshops, rodas de conversa, palestras, tem convidado pessoas. Então, tem sido bem rico essa experiência. E aí, com considerações finais, né? A gente destaca que o impacto social do nosso programa, ele se dá principalmente, né? Nessa... Nessa reapropriação do processo projetual pelos discentes, né? A de que é incorporando novos meios e domínios adquiridos. A ideia da crítica arquitetônica, que é muito importante, né? Considerando que essa prática, ela está transformando aí a cidade. Então, ela precisa vir, né? Com essa crítica. E a qualidade do ambiente construído, que é também um rebatimento que a gente tem percebido, né? Com esses projetos que estão sendo incorporados, né? Os nossos regressos, eles têm... A gente tem percebido uma valorização profissional, né? Com relação aos regressos. Então, alguns levantamentos que têm sido feitos pela própria... Para o reitorio, para a graduação daqui da UFRN, tem revelado, né? Que praticamente todos os... Os regressos estão empregados, estão trabalhando, estão atuando aí, e atuando na prática, né? E, principalmente, é destacada justamente essa questão metodológica e instrumental que eles acabam renovando, né? E a inserção na sociedade, né? Que isso é um ponto aí que a gente tem observado. Bom, gente, então era isso. Desculpa aí o avançar da hora. Eu dei o mau exemplo ao grupo, mas... Enfim, mas passo a palavra aí para todos, né? Vou parar de compartilhar aqui a minha tela para... Tudo bem. Então, é porque tem um grupo que não vai apresentar, que é o quinto grupo, né? Então, acho que essa tolerânciazinha pode ser para todos. A gente tem menos 15 minutos que estavam previstos e não vão ter. Isso. Ô, Roberta, eu parei de compartilhar, não. Não parou, não. Parei, não. Eu consegui parar aqui. Ah, tá ligado. Agora é Juliana. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar nessa mesa. Agradeço o convite de Heitor e de Maísa. Acho que é algo fundamental a gente discutir nossos mestrados profissionais, né? É uma categoria mais recente do que os outros programas. Não tem o mesmo apoio, né? Não temos um PROAP específico para o mestrado profissional. Não temos bolsa, nem de CNPq, nem de CAPS. Então, é muito importante que a gente discuta, não só as nossas práticas pedagógicas, mais o nosso lugar e a importância, né? De manter e as nossas condições de manter os mestrados profissionais no Brasil, né? Vou compartilhar aqui a minha tela. É um prazer também, né? Estar aqui compartilhando com Patrícia, Vera, Cristóvão, além de Heitor e Maísa, Gleice, né? E os demais participantes aí que estão nos assistindo. Tá compartilhado? Tá sim. Tá sim. Você coloca no modo tela cheia. Tá sim? Ficou ótimo. Obrigada. Obrigada. Bom, então, eu venho aqui apresentar o mestrado profissional em conservação e restauro de monumentos e núcleos históricos da UFBA e os ateliês como um traço estruturante do nosso mestrado profissional, da sua prática pedagógica e da própria estrutura curricular, né? Esse trabalho é compartilhado com a professora Maria Ani Cabral de Santana, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, né? Hoje eu coordeno o mestrado e ela é minha vice-coordenadora. Bom, então, para apresentar aí um pouco o programa, já falei o nome completo, gigante, do MPSEC, UFBA, né? O curso, ele é gratuito, ele é bianual e ele tem ingresso por seleção pública via edital, a cada dois anos. Então, a gente tem uma turma a cada dois anos, com entrada de 20 alunos, né? Sendo quatro a princípio de estrangeiros. Se não temos candidatos estrangeiros, essas vagas se revertem para candidatos brasileiros. Bom, o objetivo, assim como o de Natal, é a capacitação de arquitetos, urbanistas e engenheiros civis. Ele é voltado especificamente para capacitação técnica, né? Especializada na preservação do patrimônio cultural e edificado. A nossa área de concentração é conservação e restauro e a gente também só tem uma. As nossas linhas de pesquisa hoje são cinco, mas elas estão em transformação, vão se tornar quatro, mas elas passam, né? As questões da teoria, da história, da gestão, das técnicas e do projeto da preservação do patrimônio cultural edificado, né? E aí as nossas linhas, elas abarcam essas questões. A coordenação atual, eu já falei, está sob minha responsabilidade, a vice-coordenadora, professora Maria Eli. A gente tem como parceiros, né? O IFAM, patrocinadores da FAPESB e apoio da própria GE UFMA. Bom, o curso, ele tem uma origem bastante antiga, né? Ele vem do SECRE, que foi criado em 74, em São Paulo. Ele teve duas versões, além da de São Paulo, em Tireirantes, né? Então, a segunda foi Recife, a terceira, Belo Horizonte. E a partir da quarta edição, até a décima quinta, ele foi sediado em Salvador, aqui no CEAB, na FAUFBA, né? Na Faculdade de Arquitetura da UFBA. Esse curso teve 264 egressos como especialização e foi considerado, nos anos 90, como um dos programas mais importantes para a capacitação técnica da área de preservação pela Unesco. Esse programa de especialização, junto com um curso de especialização em planejamento urbano, deram origem ao Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, na época mau. Atualmente, PPGAL, né? O Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, com mestrado e doutorado acadêmico. E deste PPGAL se transforma, a partir do PPGAL, o curso de especialização em mestrado profissional. atualmente somos desvinculados, né? Mesmo que tenha todo esse vínculo histórico, atualmente são dois programas absolutamente separados. O Programa Acadêmico, PPGAL, e o Mestrado Profissional, o MPSEFRE, né? A transformação também se dá em 2009, assim como o da UFRN. A nossa primeira edição foi em 2010, os primeiros egressos em 2011. Já temos cinco versões, né? Entre 2010 e 2020. E a sexta versão está em andamento. Temos, atualmente, 52 egressos. E, em 2019, recebemos o prêmio FNA da Federação Nacional dos Arquitetos Institucional, né? Pela qualidade do curso e a capacitação de profissionais faz um impacto na área de arquitetura e urbanismo. Então, só para vocês terem uma ideia da nossa abrangência, né? Aqui em cima, a nossa sede, o SEAB, que fica na PAUFBA, na Federação. E, aqui embaixo, a nossa abrangência nacional e internacional, né? Pensando todo esse percurso do curso, a gente tem 80%, cobre 80% das unidades federativas brasileiras, né? Com egressos vindos desses, todos esses lugares em amarelo aí, destacado. E, na América Latina, a gente também tem 80% dos países com egressos do SECRE, também todos aí marcados em amarelo. E temos ainda alguns países da Europa e da África, né? Egressos desses lugares. Bom, aí focando na questão da estrutura curricular, o curso, ele começa com uma estrutura um pouco diversa do que temos hoje. A reformulação foi tramitada entre 2014 e implementada em 2016. Então, a gente tinha, nesse primeiro formato, 32,65% da carga horária para os ateliês, né? Para essa disciplina propositiva, na reformulação, isso passa para praticamente a metade da carga horária do curso e, realmente, ele ganha mais importância, né? Dentro da estruturação e do tempo vinculado às disciplinas de ateliê. Então, atualmente, a nossa estrutura curricular possui três disciplinas práticas, cada uma com 133 horas, 36 horas, né? Então, são... a cada semestre tem uma. E o último semestre, estágio supervisionado. Quatro disciplinas teóricas, cada uma com quatro créditos, né? Num total de 16 créditos. E disciplinas optativas, num total de cinco créditos, que os alunos podem escolher à vontade, a partir aí da intenção e do objeto que cada um traz. O trabalho final é em defesa pública. A carga horária total é de 833 horas e 49 créditos, cumpridos em dois anos, sendo um ano e meio presencial. E o último semestre, o aluno geralmente retorna, né? Para o seu lugar de origem e faz o estágio aí em vários locais do país. A gente já teve até aluno fazendo estágio no exterior. Então, aqui um pouco, né? As imagens das várias atividades que a gente exerce durante o curso, né? As visitas técnicas, os ateliês, as aulas teóricas, né? Então, uma dinâmica que traz uma série de atividades, pensando aí na apresentação, domínio de conteúdo, metodologias, reflexões teóricas, instrumental técnico e a ação propositiva para enfrentar as questões da preservação. Então, os ateliês, né? Que são essa espinha dorsal do curso, no total eles perfazem 408 horas, né? De 823 do curso. Então, a gente também tem três ateliês. O ateliê 1 é de levantamento de dados e análise de edifícios, conjuntos e sítios históricos. O ateliê 2 é diagnóstico físico-ambiental, conservação preventiva de edifícios, conjuntos e sítios históricos. E o ateliê 3 é o projeto de intervenção em edifícios, conjuntos e sítios históricos. Cada um deles com 136 horas. Como é que a gente desenvolve esses ateliês? É bastante similar, né? A metodologia de ensino-aprendizagem, né? Que o Heitor falou. A gente também trabalha, né? Com a aprendizagem através da resolução de problemas, né? E dessa prática reflexiva. A questão é que o objeto que o aluno entra no curso é que atravessa todos esses três ateliês. Então, a partir do objeto que o aluno traz, e era de livre escolha, essa última versão a gente implantou uma nova lógica, que a gente solicita aos órgãos de preservação uma lista de demandas de objetos para serem trabalhados e depois que o aluno ingressa ele escolhe esses objetos. E aí, tanto com a escolha livre quanto nesse formato, agora o aluno, desde o primeiro dia dos ateliês, ele começa a trabalhar com o objeto dele. Juliana, faltam cinco minutos, tá? Tá. O primeiro ateliê são os alunos, todos desse objeto, planetas de métricos, históricos, fotográficos. O segundo, ele faz o diagnóstico desse objeto. E no terceiro, ele faz a proposta de preservação. Então, aqui, também um panorama, várias imagens das atividades, são orientações com consultores. Todos os ateliês possuem um coordenador, os dois primeiros, geralmente a professora Maria Eli, acompanhada de quatro ou cinco outros professores e alguns visitantes, especialmente no ateliê dois, a gente tem consultores nacionais e internacionais e professores visitantes também, além dos professores da casa. E o ateliê três, geralmente ele é coordenado pelo professor Nivaldo, na última versão foi o professor Zareide Aquieto, também aí acompanhada só por um grupo maior de professores, né? Chegamos a oito, a dez professores mais consultores e professores visitantes, né? Então, funciona todos os três, né? Essa lógica de consultorias e orientação intercalada com as de instrumentalização, sejam técnicas ou teorias. Aqui, para vocês terem uma ideia dos produtos, né? Então, isso aqui é... Eu peguei um exemplo, né? Aqui, no caso, é a restauração do Convento de Santa Tereza das Carmelistas Descalças, que se tornou um projeto para a Escola Superior de Artes em Cochabamba, na Bolívia, da aluna Alícia Gabriela Barrientos, né? Então, esse é o produto, é um relatório técnico com peças gráficas que saem do Ateliê 1. Do Ateliê 2, desse mesmo trabalho, né? Então, também é um relatório técnico com peças gráficas, né? Com mapeamento de dano, um diagnóstico bastante preciso das questões do objeto, seja ele edifício, seja ele um objeto urbano, ou tratar trabalho específico de estruturas, né? No caso dos engenheiros. Isso aqui é só para vocês terem um exemplo. E o Ateliê 3, ele é um projeto efetivo, se termina com um memorial, um memorial do projeto e a proposta de projeto, efetivamente. Esses três ateliês estruturam o trabalho final. Então, o trabalho final, desde o início, ele é elaborado a partir desses três ateliês. Para a gente ter uma ideia, o trabalho final pode ser um edifício, pode ser uma área urbana, ou pode ser consolidação e restauração de estruturas ou instalações, especificamente no caso dos engenheiros, né? Para dar um exemplo, eu trouxe aqui o trabalho final de Reginaldo Neto, que é a restauração e consolidação da Capela do Antigo Engenho da Penha. Eu trouxe e escolhi especificamente esse projeto, porque um ano depois que o aluno defendeu, o trabalho foi solicitado pelo Ministério Público e pelo IFAM de Sergipe para a execução da obra, né? Então, esse trabalho está em andamento e a gente vê um rebatimento específico na prática profissional com a execução das propostas do curso. Então, aqui, algumas imagens do trabalho final dele, né? Desde o conhecimento, apresentação, levantamentos, estudos históricos, diagnóstico e a solução propositiva final de um trabalho que chega bem detalhado, né? Aqui, as nossas referências. E eu gostaria de ressaltar, né? Aqui, o impacto para os nossos egressos, aí como o Heitor também falou, que no último mapeamento a gente teve 95% dos nossos egressos empregados. A turma específica de 2018 foram 82,4% trabalhando diretamente na área de preservação. Destes, 58,8% em órgãos de preservação, órgãos públicos de preservação. Infelizmente, a turma que formou em 2020 formou em meio à pandemia, né? Tivemos que fazer as bancas online já. Então, essa turma ainda, né? Não se inseriu efetivamente no mercado geral de trabalho, né? Mas a gente vê, então, que a gente tem um impacto aí importante. Puxa! Meu tempo! Um impacto importante aí, realmente, na qualificação desses profissionais, na segurança e no domínio que eles têm, né? Dos conteúdos teóricos, dos conteúdos técnicos, das metodologias. E uma segurança na ação propositiva, num campo muito variado da ação da preservação, né? Seja no setor público, seja no setor privado. E a gente tem ainda cerca de 30% que se inserem, né? No campo acadêmico. Vão dar aulas na graduação e na pós, né? Então, a gente também tem uma disseminação nesse sentido aí do conhecimento. Então, a gente tem um impacto bastante significativo do curso. Eu agradeço a oportunidade e nossos contatos. Obrigado, Juliana. E aí a gente passa a palavra direto aí pra Vera, né? Vera Tangri, que vai apresentar. Muito obrigada, Heitor. Foi muito bom ver os trabalhos anteriores, né? A gente vai se conhecendo nesses eventos. A gente aproveita pra trocar bastante, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vou trocar um pouquinho de final. Tá ok? Tá ótimo. Tá ótimo. Sim, tá sim. Tá bom. Bem, esse é o trabalho, né? Relação entre Práticas de Projeto e Ambientes Patrimoniais, a experiência do PROARC, da FAO UFRJ. O Ministrado Profissional em Projeto e Patrimônio nasceu também, como os colegas da UFRN e também da UIFBA, UFRFBA, e também da UFRJ, nasceu de outro programa, que traz um conforto ao mesmo tempo, mas uma dificuldade também, que a gente vai falar um pouquinho, né? Principalmente pelas avaliações que a CAPES faz dos mestrados profissionais. Bem, esse trabalho foi feito por mim. Eu, atualmente, estou na vice-coordenação do Mestrado Profissional em Projeto e Patrimônio, e por Fabiola Zono, que atualmente ela está na coordenação do nosso mestrado. Então, eu vou passar um pouquinho o título, né? Mestrado Profissional apresentando um pouquinho o programa. Ele é dentro da FAO UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e esse ano de 2020, quem quiser o site aí também para procurar as informações, né? Esse ano de 2020, a gente brincou, né? Fiz a separação de corpos do PROARC, né? Então, conforme a recomendação da própria UFRJ e também da CAPES, né? Ele agora segue Vida Nova, né? Com a sua trajetória individual, lógico, apoiado numa estrutura administrativa. É só um pouquinho do histórico que foi criado em 2013, com a base nas experiências anteriores dos mestrados profissionais que antecederam. Então, foi muito interessante ler as experiências para, então, propor, né? Em 2013, né? Depois reformulamos, mas basicamente voltado a projetos de ambientes construídos em áreas patrimoniais, assemelhando com os colegas da Federal da Bahia, né? A gente tem percebido quais são essas demandas que as sociedades das cidades brasileiras nos últimos anos, e atendendo basicamente a formação de profissionais, né? Aptos a atuar nesse campo, não apenas na questão do patrimônio edificado, mas também do não edificado, né? Compreendendo os contextos arquitetônicos, urbanistas, abordagens, né? Acerca desse valor patrimonial, procurando a decolonização dos conceitos e métodos, né? Saindo da visão eurocêntrica e encaminhando... Seus usos, suas práticas, seus costumes e tradições. Sua fala tá falhando, falhou já algumas vezes. Desculpe, eu não posso usar o mouse. Quando eu uso o mouse falho o fone, vou usar o teclado. Perdão. Então, um pouco todo o plano do histórico, né? E trazendo a questão das comunidades no entorno aos bens. Aí mostrando, então, entendendo essa nova abordagem de entender muito mais, além do bem, mas quem tá em torno do bem, né? Quais são as pessoas que vivem em torno desses bens, sejam eles urbanísticos, paisagísticos ou arquitetônicos. Então, na verdade, o contexto... Esses contextos patrimoniais diversificados têm sido o tema frequente dessas propostas que já entram... Quando eles se candidatam ao mestrado, eles já trazem um estudo avançado do bem do que eles pretendem... com o qual eles pretendem trabalhar, né? E tem uma diversidade muito grande, né? Principalmente brasileira, né? Nós temos alunos de vários lugares do país e também de fora do país, né? Trazendo essa diversidade de objetos de estudo, questões materiais e imateriais. Bem, eu vou apresentar a equipe. Eu tô aqui mostrando um trabalho feito, né? Por um conjunto de pessoas, um quadro docente renovado do corpo permanente dos colaboradores e pesquisadores, né? Que vão, então, se associando a nós, colegas de fora da FEJ, de dentro da FEJ, que vão, então, trazer essa diversidade. Hoje, então, muito mais autônoma em relação ao programa, com quatro docentes, basicamente, que participam dos dois, mas com o ingresso de pessoas que vêm da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, vêm de universidades privadas ou de escritórios de restauro. E contamos com arqueólogos e historiadores também que são participantes ou colaboram ou são pesquisadores ou são participantes externos, trazendo maior diversidade. Também agradeço muito ao quadro administrativo. É importante dizer que nós sobrevivemos sem esses, sem essa equipe. Então, a coordenação, Fabiola e eu, mas a gente se apoia nas secretárias do PROARC, que é Maria da Guia Monteiro e Rita Frazão. Gosto sempre de agradecer muito o apoio e o trabalho que elas exercem. E as adjuntas, as coordenações adjuntas, nós compartilhamos com o PROARC. Então, a de editoria, ensino, extensão e pesquisa, são colegas, desculpe, saiu a Aline Verol, eu mesma na editoria, Gisele, Marcos e Aline, que coordenam também adjuntamente a coordenação, tanto do PROARC e a gente também compartilha aí com o mestrado profissional. Eu coloquei um pouquinho essa colocação aí. O que é o mestrado profissional? Trazendo, esperando que pode ser que haja outras pessoas aqui na audiência que não conheçam o que é o mestrado. Então, é um estricto senso. Possibilita capacitação para a prática, esse é o foco pela portaria da CAPES, e também a formação de profissionais qualificados para aplicar o trabalho baseado no rigor metodológico e fundamento científico. Tem um objetivo aí claro, que é o exercício da prática, avançado e transformador de procedimentos, visando atender demandas sociais, organizacionais ou profissionais do mercado. Hoje, nós temos também já a regulamentação do doutorado profissional, que é uma outra discussão que está dentro também da área da arquitetura e urbanismo. Nós ainda não temos na área da arquitetura nenhum doutorado profissional, mas na área de design, sim. Então, a gente está nessa discussão aí, na viabilidade do entendimento que seja um doutorado profissional. É o contexto. Então, a gente coloca aí claramente, nós vivemos num contexto que é a própria cidade do Rio de Janeiro. É o acervo que nós temos no Rio de Janeiro, como também em Salvador e várias cidades do Brasil, formado por muitos bens tombados pelo IFAM, ou pelo INEPAC, ou pelo IRPH, que são instâncias federais, estaduais e municipais, que promovem, então, oferecem um acervo muito intenso e a demanda muito intensificada também, como colocou muito bem a Juliana, de formação de profissionais desses órgãos, muitas vezes, ou de fora dos órgãos, que vão ingressar nesses órgãos, enfim, para tratar desses bens. Esse curso, então, recebe propostas dissentes de diversas localidades, como eu coloquei também. É um acervo muito grande. Por quê? Porque, na verdade, a gente consegue entender comparativamente questões que podem nos subsidiar políticas públicas de preservação em diferentes regiões, e a gente tem publicado isso. Então, tem uma publicação nossa que está aí na pauta, que é sobre as organizações ferroviárias, devido ao acervo de trabalhos que nós tivemos ligados com o assunto das ferrovias e do patrimônio associado, patrimônio industrial, patrimônio ferroviário. Desculpe. O público-alvo. Então, vou deixar claro, são profissionais de arquitetura e urbanismo. O MPP só recebe profissionais com essa formação. É um acordo com o CAL, a gente conversou muito sobre isso, e nesse momento é focado em arquitetura e urbanismo, regressos de cursos de graduação, vinculados, muitos deles, sei lá, 50%, 40%, 50%, a instituições e órgãos públicos, incluindo o próprio escritório técnico da UFRJ, o ETU. Nós temos muitos técnicos do ETU fazendo o nosso curso, exatamente porque eles trabalham com o patrimônio da UFRJ, e também da Fiocruz, da Unirio, da UF e de outras instituições de ensino e pesquisa da UFRJ, da cidade do Rio de Janeiro. Empresas privadas e de economia mista, empresas fornecedoras de materiais de construção e componentes construtivos, profissionais de ensino superior e outros profissionais liberais autônomos. É mais ou menos o que a gente tem recebido. Se dedica a quê? A formações de mestres, para interpretar, registrar e intervir nesse patrimônio cultural. Então, nós temos no nosso corpo de trabalhos, possíveis trabalhos, TCCs, projetos de preservação e revitalização do patrimônio cultural edificado, incluindo edificações e ambientes, propondo principalmente novos usos, novas formas arquitetônicas, trabalhando com as pré-existências e propondo, então, intervenções em sítios tombados. Projetos, de fato, de restauração, propriamente ditos, incluindo edifícios e ambientes. Projetos de gestão e sustentabilidade. Nós temos quatro, três professoras docentes focadas nessa área. Desenvolvimento de formas de representação de projetos e outros documentos referentes a objetos de intervenção, visando também ações de restauro, preservação ou revitalização. Temos docentes focadas nisso, na questão da representação, de como a simulação, trabalhando com o campo da simulação e arquitetura digital em termos de simulação para verificação dos objetos bem tombados. e pesquisas e desenvolvimento em técnicas em si, métodos e técnicas de restauração e conservação. Eu peguei três exemplos de trabalhos finais só para mostrar um pouquinho essa diversidade. Estou controlando o meu tempo aqui também. Um trabalho premiado, que foi da Thais Mota do Nascimento, foi premiado no CAL em 2019, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio, Estação Ferroviária de Cheador, em Minas, Focada na questão de toda a linha ferroviária, entendeu a complexidade de tratar a linha e o detalhamento a nível de projeto executivo da estação principal de Cheador. Mas ela teve o esforço de entender como todo ramal férreo deveria ser uma ação de preservação. Então, são intervenções que têm escalas multiscalares, porque tratam o sistema e também tratam o objeto em si e o seu interior. Outro trabalho foi do Museu Casa, que é um tema muito forte, em Barbacena, do aluno Daniel de Paiva Júnior, projeto para o Museu Casa de Jorge Bernamos em Barbacena. Ele também foi interessante esse processo. Ele começou só tratando a casa e percebeu a importância que todo o conjunto da casa, seus espaços livres do entorno, tem para essa comunidade esse bairro em Barbacena, e tratou então o conjunto, enxergando além da casa, mas trazendo um trabalho belíssimo, e o nosso ingresso que trabalha também com educação patrimonial nas escolas de Barbacena. E o outro trabalho que trago, mostrando um pouco essa diversidade, é um trabalho de duas praças em Jacinto Ribeiro e São Benedito e Santo Amaro das Brotas, que é uma cidadezinha histórica do lado, perto de Aracaju, de Ana Carolina dos Santos Oliveira, premiada também em um evento internacional chamado Local Project Challenge, são desafios de vários projetos internacionais no mundo inteiro, e ela traz a discussão da Praça dos Brancos e a Praça dos Negros, trazendo o repertório, a diversidade, a delicadeza de entender essa grande disparidade entre a cultura negra e a cultura branca, e o patrimônio é tratado também diferenciadamente, e ela traz então essa proposta, o projeto de revitalização das duas praças, juntamente com uma ONG, e ela consegue então, já estar na Câmara de Vereadores, definindo a realização de igual conteúdo para essas duas praças. Então, com essa exemplificação, eu vou trazendo um pouquinho o que são as áreas de concentração, é uma área só, projeto de patrimônio cultural, duas linhas, projeto de revitalização e restauração, onde eu me insiro particularmente, projeto de gestão e sustentabilidade do patrimônio, trazendo o campo da acústica, da eficiência energética, de outros elementos ligados a processos construtivos. E crédito, 240 horas obrigatórias em ateliê, são quatro ateliês, um pouco da forma como foi apresentado pelos colegas, os três primeiros ateliês focados no objeto, no desenvolvimento projetual do objeto, do estudante, e o quarto ateliê focado na preparação da qualificação, basicamente refinando todo o acervo que os estudantes carregam e trazem dentro desse curso. E por último, 120 horas de disciplinas, que são complementares, que são a escolha do estudante, podendo ser feito em outros cursos também, recebemos muitos projetos também de outros, estudantes de outros cursos. Como destaque, eu trago três destaques, a questão da internacionalização, participamos do Print Capes, que foi o edital de 2018, estamos aí integrando, e esse edital possibilitou, por exemplo, aquela publicação que eu comentei, sobre o patrimônio e paisagens e territórios ferroviários. O movimento que nós estamos integrando chama Our World Heritage, que se pretende de rediscussão da Convenção da Unesco, que faz 50 anos em 2022, e estamos coordenando, sob tema, novas abordagens em patrimônio, sendo a FRJ uma das instituições que está sediando essa discussão que vai tomar o mês de junho inteiro. Em sessão social, temos participação de muitos eventos, nossos docentes participaram bastante em premiações nacionais e internacionais, e também em eventos, e atividades de extensão, que nós mesmos, como docentes ou mesmo docentes, atuamos, incluindo todas as atividades de educação patrimonial, que alguns dos nossos docentes, nas quais eles estão envolvidos. E, por último, solidariedade e apoio institucional. Então, temos aí o primeiro caso, a UFAJ 100 anos, com apoio da FAPERJ, estamos nos dedicando a evento e publicação, a própria restauração do Museu Nacional, nós temos duas colegas que são consultores para o recente licitação pública para intervenção no museu, que tem a ver com o Plano Diretor 2030 também, na qual estamos trabalhando, o próprio Plano Diretor 2030, com apoio da reitoria, do qual participamos, colegas do nosso curso, e o projeto de revitalização do edifício Jorge Machado Moreira, desculpe ter um M a mais, foi um projeto temático conquistado junto à FAPERJ. Então, com isso, a gente consegue também viabilizar, embora não tenhamos PROAP, viabilizar alguns investimentos que são importantes para a instituição e também para os nossos discentes. Algumas referências de alguns títulos que a gente colocou aí na tela, né, e os nossos, alguns dos sites que a gente consultou. E os últimos contatos também, tanto do próprio curso da secretaria, o da de Fabio e o meu pessoais também. Então, eu que agradeço bastante a possibilidade de apresentar, e estou aqui aberta para discussões e debates. Obrigada. Obrigado, Vera. Excelente, foi bem no tempo. Treinei um pouquinho para não passar do fim. Morri muito, desculpe que eu falhei muito rápido, mas eu estava preocupada. Mas foi bem elegível. Obrigada. E aí eu passo a palavra agora para a última apresentação de Patrícia e Cristóvão. Desculpe eu ficar com a câmera desligada uma grande parte, mas são as contingências do trabalho remoto, né? Vou começar a apresentar. Bom, a gente espera conversar aqui sobre reflexões e práticas pedagógicas, e, infelizmente, a gente não pôde adequar no layout que todos fizeram. entraram por causa de formato, mas a gente vai trabalhar essa questão do ensino, da prática e da inovação, a partir das oficinas de projeto que se realizam dentro do mestrado profissional em arquitetura paisagística. O Cristóvão, o professor Cristóvão está aí, e a gente queria primeiro lembrar que essa experiência, né, ela tem muita relação entre o ensino e a prática profissional, né? E que o nosso mestrado, ele é... Só um minutinho, eu não trabalho. Ele nasceu dentro do pró-úrder, né? Então, a gente espera que haja discussões comuns a partir dessa abordagem. Pelo que já foi apresentado, a gente trabalha dentro de óticas similares, né, os mestrados profissionais em campo urbanístico. A gente tem a questão da definição do que é arquitetura paisagística, o contexto do curso e a estrutura dele, depois a gente fala das oficinas e dos desafios e ensaia algumas considerações finais, se possível, que apontem, né, para as discussões comuns nessa mesa. Então, primeiro, a gente queria lembrar que o mestrado já tem dez anos, né, que se situa, é o único mestrado voltado especificamente para arquitetura paisagística, de natureza profissional, né, e que ele busca identificar e promover inovações teóricas, metodológicas, que isso se rebata na prática projetual. Então, é bom lembrar que a UFRJ, na UFRJ, na FAO, houve o primeiro curso de especialização no urbanismo, que foi dado pelo Burle Marx em 1954, né, e esse é o contexto em que surge esse curso, nas discussões, dentro de discussões do urbanismo, esse é um dos aspectos e que abrange, na verdade, outras disciplinas na sua construção. Aqui a gente tem os rios, o rio comprido, na visão da Pai, e da bacia. E é bom entender também que o curso está dentro da área de arquitetura, urbanismo e design, como os outros mestrados que estão aqui hoje, e que essa é uma das áreas de atuação do arquiteto urbanista, que tem uma formação generalista, né, e que essa informação deve incorporar temáticas da paisagem e do meio ambiente em outras disciplinas. E a gente acredita que a arquitetura paisagística lida com uma realidade complexa e multifacetada. Aqui a gente traz, nessa explicação do que a arquitetura paisagística é dentro do ensino da gradação de arquitetura e urbanismo, né, que ela tem relação, além de ter relação com a formação de profissionais generalistas e fazer parte do currículo das escolas de arquitetura, né, O MEC diz que as propostas têm que incorporar paisagismo, a proteção do equilíbrio do ambiente natural e a utilização racional dos recursos disponíveis. E dentro das habilidades do egresso também se reconhece que ele seja, deva ser capaz da preservação da paisagem e de fazer uma avaliação sobre os impactos, né, das ações humanas no meio ambiente, inclusive as ações afetânicas, urbanísticas, e tratar, assim, do equilíbrio ecológico e do desenvolvimento sustentável. É interessante ver que no levantamento feito pelo CAL, né, as pessoas que se dedicavam explicitamente à arquitetura, arquitetura paisagística era apenas 3,36%, mas a gente sabe que há interações diversas com as outras questões do projeto e do planejamento em arquitetura e urbanismo, né, e o Conselho tem, coloca, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, desde 2010, até já na hora que definem os 11 campos de atuação do arquiteto, três deles têm relação direta com a arquitetura paisagística, explicitamente através do patrimônio e nas relações de meio ambiente, né, com as quais o paisagem muda diretamente. Urbanismo também, arquitetura também, mas o paisagismo é como indissociável você trabalhar com o plano paisagístico, com o projeto paisagístico, sem essa consideração. Também as atribuições profissionais também envolvem várias questões do projeto e da prática da arquitetura paisagística. Então, o que é a estrutura do curso dentro dessas primeiras definições do mestrado profissional da arquitetura paisagística, que é o MIPAP, né, primeiro ele tem uma área de concentração de projeto de paisagem e sustentabilidade, tem duas linhas de pesquisa, uma em sustentabilidade cultural e ambiental da paisagem e outra em morfologia, coordenação e gestão da paisagem. Fazendo um workflow dos títulos das dissertações, a gente vê que vários trabalhos estão no Rio, mas também em várias cidades e a gente tem também trabalhos em vários estados, né, e as palavras, além de paisagem e paisagística, que aparecem, tem relação com esse campo multifacetado, multidisciplinar e de vários interesses. A gente vê tanto espécies paisagísticas com cidades, com aspectos sensíveis dessas relações, quanto estratégias, diretrizes e questões metodológicas nesse... Aparecem nos títulos das dissertações. Então, o trabalho de conclusão é prático, aplicado, né, é aplicado, é individual, pode ser um plano, um projeto, um plano de gestão. Lembrando que a gente, os discentes, tem origens disciplinárias diversas, a gente tem advogados, biólogos, engenheiros, né, geógrafos, e também no corpo docente. E, como um mestrado profissional, é voltado para graduados, né, que estão no mercado de trabalho, ou em instituições públicas ou privadas. Bom, então o MEPAP, ele tem uma estrutura que é fundada nessas oficinas de projeto, que buscam articular, ensino e prática, né, congregar os conteúdos e os métodos e estabelecer diálogos para a formação do docente, através da comunicação continuada desses ensaios projetuais. Várias estratégias, né, no OP1, da oficina de projeto 1, há um trabalho em equipe, em recortes escolhidos pelos docentes, e, como eles estão integrados, pode ser um modo mais interdisciplinar também na equipe, né. No oficina de projeto 2, né, desde 2015, por exemplo, metade do curso passou a trabalhar individualmente com as propostas dos discentes para... voltadas para a dissertação, com o objeto da dissertação, com o tema, né, para que com essa conexão se estabeleçam as primeiras bases. E aí o que a gente faz, porque aí é um trabalho individual para ter essa conexão, é que a gente busca uma metodologia comum de uma análise dos aspectos biofísicos, das dinâmicas biofísicas, né, e socioculturais. E o OP3, os alunos ainda discutem com os colegas e com os docentes em seus trabalhos. Aqui foi um convênio que teve com a PN University, que os mestrandos lá, né, os professores Oscar Grau, Elimari Alta Graça, a gente fez um trabalho integrado e eles puderam vir por uma semana e depois teve uma apresentação pública que aparece aqui no slide seguinte, nos pilotis e exposição. Então, os destaques dessa oficina de projeto 1, eu já falei, né, em 2017 a gente teve esse convênio, teve outros também. Tem duas publicações, né, que foram feitas com esses trabalhos de equipe. também teve uma turma que trabalhou no CityLab, inclusive um dos trabalhos recebeu menção honrosa na Colômbia, né, em Bogotá, em 2018, um trabalho sobre o Guaratiba, que aparece aqui à esquerda. OOP1, no ano seguinte, a oficina de projeto 1 fez oficina de campo, modificações viárias, exposição de maquetes e trabalhos no Rio Cumprido. E, em 2019, foi feito um trabalho que a gente está agora continuando remotamente com a comunidade de Arraial do Cabo e com membros de instituições de ensino e Ministério Público no sentido de trazer propostas, né, de arquitetura, paisagem e capacidade. Isso aqui é o seminário que teve local. Ficou bacana dessa disciplina aqui. Inclusive, o pessoal veio para apresentação no seminário aqui no Rio de Janeiro, na época, que em OOP2 é o trabalho individual. Uma das turmas fez um livro que já está na sua segunda edição impresso, né, registrando esse momento do trabalho deles, que a gente vê que tem um papel de embasamento, de construção das primeiras discussões, representações, né, e também essa troca de metodologias comuns. Mas, na medida em que a gente tem experiências profissionais diversas, profissionais diversos, esse é um momento de troca muito profídua, em que o dissente não fica somente com o seu orientador, né. E aí a gente se parte. Atenção ao tempo, tá? Tá, falta quanto? Agora faltam uns três minutos, mas, como não vai ter uma apresentação, acho que a gente consegue pegar um tempinho extra, tá? Tá bom. E a gente vai para o tema seguinte, dos desafios. O primeiro deles é a articulação entre teoria e prática, né, entre pensar e projetar, né, o Milton Santos fala que a empiria comanda a teoria, e a gente tenta didaticamente integrar conteúdos teóricos e práticos, nas oficinas isso acontece, a gente acredita de uma forma não linear, retroalimentada, para criar novos cenários e soluções, o trabalho de campo e a própria inserção profissional, né, dos dissentes. E aí a gente tem um trabalho com infraestrutura verde e azul, fez o palco da drenagem sustentável, tudo. Bom, o outro desafio é o da inserção profissional, né, isso traz, isso tem relação com o fato de que muitas vezes os dissentes estão trabalhando em temas correlatos, ou às vezes diretamente ligados a questões profissionais que eles trabalham, e aqui a gente tem um trabalho que foi feito em Paraty, né, sobre um trecho da paisagem, e a aluna é do IFAM e trabalhou na candidatura de Paraty, tem um envolvimento, já tinha um envolvimento grande, profissional, e com esse trabalho desenvolveu oficinas e tudo, e tem um vínculo, né, entre a mestrado profissional e a atuação profissional dela. E o trabalho da direita, do Gerval, é um aspecto que ele desenvolveu da mobilidade sustentável nessa quadra, que é um projeto do Burle Marte, que está degradado, precisando se relacionar com o plano de desenvolvimento sustentável, no qual o próprio aluno trabalha dentro do Instituto de Planejamento de Valterredondo. O desafio da inovação, que é um outro desafio, é a integração dessas temáticas, né, a integração de questões transdisciplinares, de dados quantitativos e qualitativos na relação com essas formações diversas também. Esse trabalho é um trabalho com uma visualização de informações muito interessantes, que o aluno busca, buscou trabalhar com a Baía de Guanabara como um todo e trabalhou com os dados quantitativos de uma forma bem inovadora, né, e o desafio da inovação tem a ver com a questão da representação, claro, a representação não só é importante como apresentação e comunicação do trabalho, mas para as reflexões multiscalares, para essa inserção transdisciplinar de algumas questões, né, e aí a gente tem as novas mídias e a gente tem a mão, né, que tem uma força, e as formas híbridas de representação, e as representações buscam incorporar os processos, né, o tempo, o movimento, né, as modificações do espaço, e traduzir isso para reflexões sobre o projeto, sobre a intervenção. Então, a gente tem que desenhar a mão, e o Tarsas, no Maranhão, conjugou bastante desenhar a mão, trabalha com programas, né, de visualização da elevação do nível das águas, e o desafio também da inserção social, que já vários trabalhos têm relação com a extensão, e também desenvolvem apresentações públicas como esse aí, que é a dissertação pronta, o aluno Valentim, fez, na medida do possível, um processo colaborativo, inclusive com um plantio na favela, junto com um jardineiro público. Então, isso é a apresentação do trabalho dele pronto, o retorno, né, para a favela do Capalco, e é importante frisar a troca de saberes, mais do que apenas a difusão de conhecimento. E, por fim, a gente destaca que as oficinas de projeto a intenção é que elas estimulem a imaginação e a criatividade, que sejam laboratórios de ensino, pesquisa e inovação, de modo a fomentar experiências individuais e coletivas, visando as práticas profissionais que valorizem, preservem, recriam a paisagem do ambiente. E eu coloco aqui um desafio, né, dentro dos mestrados profissionais, que é da valorização, a própria valorização do mestrado profissional é relevante, como suporte para essa ação sobre o mundo que cada dia se faz mais necessário. Obrigada. As referências. Ok, Roberto. Certinho. Bom, gente, obrigado aí pelas exposições, foram excelentes. e eu vou fazer aqui uma breve síntese, né, assim, do que a gente conversou e, em seguida, lançar, né, algumas questões de... algumas questões de... para reflexão e a gente poderia fazer uma rodada de falas, né, cada um podendo fazer suas colocações em torno de cinco minutos. E, do final, a gente faz umas considerações finais. O que vocês acham? Muito bem. De acordo. o que eu percebi, né, nessas... nessas quatro exposições é que existem alguns pontos em comum, alguns pontos em comum e outros, e outras particularidades, né, que são de cada programa. De maneira geral, a gente tem aqui todo... como uma das participantes não apresentou, no final ficaram quatro programas, quatro mestrados profissionais provenientes de instituições públicas. Todos eles, né, são também... surgiram de programas acadêmicos mais... mais antigos e... e, de certo modo, né, estão aí... tentando se consolidar, né, quer dizer, já estão consolidados naturalmente, mas, de certo modo, nesse percurso de... de... de escolamento, né, dos programas acadêmicos também, com relação ao corpo docente e tudo mais, produções. E aí, e, naturalmente, os ateliês de projeto, eles são aí um eixo de todos... de todos os programas profissionais, né, então isso é também uma característica que a gente vê em todos, isso é muito bom. com relação a particularidades, a gente percebe principalmente a questão temática, abordagem temática, né, e... com relação a... o nosso... um dos programas, por exemplo, tem essa questão, esse enfoque no meio ambiente e na tecnologia, né, outros dois em patrimônio e outros em paisagismo, que, por sua vez, todos estão relacionados com a questão do meio ambiente também. Né, e aí, considerando isso, eu faria alguns... algumas sugestões de questões para a gente refletir, né. Algumas já foram até, inclusive, comentadas, mas eu acho que a gente pode ficar à vontade para... para aprofundar. Uma delas é qual seria, né, o papel dos mestrados profissionais em arquitetura, urbanismo e paisagismo, nesse momento e depois desse momento, né, considerando aí que a gente está vendo uma pandemia e que isso provavelmente vai exigir de nós da arquitetura um olhar diferente para esse... para essa... para essa realidade. Então, qual é o papel dos mestrados, né, profissionais em arquitetura, urbanismo e paisagismo? Outra questão é que meios, né, que a gente poderia estar pensando para fortalecer os mestrados profissionais no Brasil, né, então, isso envolvendo, por exemplo, recursos, né, como o Juliano colocou aí, a gente não tem PROAP, a gente não tem um recurso já fixo, né, então a gente precisa pensar em estratégias, né, para o fortalecimento, inclusive, considerando isso. outro ponto aí que eu chamaria atenção é com relação às... diferente, né, dos mestrados acadêmicos, né, o que a gente poderia valorizar nos mestrados profissionais, né, a gente está vivendo agora o momento de avaliação dos programas, as fichas de avaliação dos programas acadêmicos profissionais, eles têm uma base comum, mas tem a possibilidade, né, de se valorizar alguns aspectos e o que a gente poderia estar valorizando nessa avaliação para que também a gente se fortaleça. E, por fim, né, aí uma questão bem específica, mas como também a gente poderia estar ampliando os espaços de publicação da nossa produção, né, considerando que o maior número de revistas, isso também é bastante valorizado aí na avaliação quadrinal, ela é voltada para publicações científicas, né, e a nossa produção é uma produção técnica. Então, como a gente poderia estar ampliando os nossos espaços de publicação? Então, eu deixo aqui essas questões e, naturalmente, não precisa responder todas, mas quem quiser vai colocando e aí, com relação à sequência, não precisa seguir uma sequência, eu acho que a gente pode, quem quiser, se manifesta. É, se inscreve no chat ou fala, ou então aqui no chat, pode ser? Isso, pode ser. Quem gostaria de começar? Se houver licença, eu gostaria de começar, é apenas porque eu tenho que entrar lá, daqui a pouquinho, tenho que sair para outra reunião, da UFJ, enfim, mas tanto faz, eu posso também ficar na feira. Pode começar, Vera, se a gente se inscreve. Tá, vou tentar. Cinco minutos, então, para dar mais tempo para todo mundo, né? Então, eu acho que o papel dos MPs, agora e depois, eu acho que, na verdade, a iniciação no mundo digital, de uma certa maneira, e ter que trabalhar com técnicas, pode ser uma das formas que a gente consiga, em alguns colegas nossos, outros mestrados, não todos, tem bastante essa expertise, né? De inteligência artificial, de tecnologias digitais, então, pode ser uma oportunidade, lógico, está muito difícil, nós que trabalhamos em ateliê, principalmente, professores de ateliê, eu sou uma das professoras de ateliê, é muito difícil, né? Eu sei, eu reconheço isso, mas a gente tem que ver quais seriam possíveis caminhos e oportunidades, né? de entrar num mundo que possa ser, talvez, mais focado no mercado internacional, que há muito tempo já trabalha com essas formas remotas de projetos, né? BIM, BIM histórico, HBIM, ou BIM comum, e outras, Estou falando de um deles, mas acho que existem outros formatos. É muito focado em pesquisa aplicada, o que a gente faz, na verdade, é uma aplicação dos trabalhos teóricos, Então, na verdade, eu acho que a sociedade precisa também dessa aplicação mais rápida, né? E acho que os mestrados profissionais têm essa grande vantagem de oferecer à sociedade projetos, né? Todos os mestrados apresentaram trabalhos de aplicação direta, seja em prefeituras, em comunidades, enfim, então, eu acho que é o caminho que a gente trilha, eu sempre fui muito defensor do mestrado profissional e continuo sendo, enfim, eu acho que é um caminho muito bom para a sociedade ter os resultados mais rápidos, né? Recursos, né? Eu acho que a gente tem que entrar em editais, separar editais específicos, internacionais, né? E alguns nacionais, não necessariamente CAPES, mas outras formas de fomento que estejam disponibilizadas, incluindo processos ligados à indústria, processos ligados à inovação, né? Processos ligados a outros fomentos que apareçam. Então, na verdade, é ficar um pouco atento a quais os editais, né? E precisos internacionais que valorizam, digamos assim, o trabalho que nós fazemos dentro do mestrado profissional. O que eu valorizar é a inovação técnico-tecnológica, os ITTs, né? Que a gente teve que completar quatro anos, né? De PTTs, produção técnico-tecnológica, que eu acho que eu tenho certeza que os mestrados profissionais têm muito mais PTT do que os acadêmicos. Eu não quero fazer uma disputa aí, não, porque eu estou entrei, colaboro num programa, estou no outro, estou no outro, mas eu acho que a gente tem uma contribuição muito grande em produção técnico-tecnológica. Então, acho que os PTTs vão ser um ponto muito forte de avaliação, no meu entendimento. E, por último, a publicação. A gente tem que lembrar que fora do Brasil, ou fora, enfim, da América Latina, de maneira geral, mas muitos mestrados fora são todos profissionais, né? O mestrado acadêmico não existe, por exemplo, um de mestrados, pelo menos que eu conheço, Canadá, Estados Unidos e Europa, são todos profissionais e publicam, né? As suas diversas publicações. Então, acho que a gente tem que fazer essa defesa mais clara, que nossos trabalhos, eles têm capacidade de serem também publicados em âmbito internacional. Então, procurar, talvez, veículos internacionais sejam mais sensíveis à nossa produção dos mestrados profissionais do que nossos veículos nacionais, que focam muito na teoria histórica e crítica, focam muito em trabalhos mais teóricos, enfim, ou mais focados em doutorados e mestrados acadêmicos. Mas acho que a gente tem que abrir o caminho aí e defender. Vamos trabalhar como pareceristas, vamos fazer editoria de periódicos, nós podemos estar na frente de dossiês específicos, que nossos periódicos nacionais também montam, acho que a gente tem que invadir a praia. É isso. Obrigada. Excelente. Bom, a gente tem... Alguém tem alguém inscrito? Juliana. Juliana, pronto. Está certo, Juliana. Depois eu falo, era só a questão da publicação. Pode falar. Eu não vi aqui. Está feito. Falar, Juliana? Desculpa. Então, eu acho que estou aí fazendo também um complemento da fala de Vera, acho que muitas coisas que ela coloca, eu fui contemplada no que eu pensei em falar, mas o que eu queria refletir também era, primeiro, que a gente surge, todos nós mestrados profissionais, de uma política nacional que hoje está sendo colocada em xeque. É um plano nacional de pós-graduação que fomentou que a gente formasse esses mestrados profissionais e agora a gente tem pouco apoio. Não teve sequência e a gente tem dos órgãos de fomento. A gente é algo à parte e que se pensa que todos os mestrados profissionais devem ser cobrados e eu acredito que todos os nossos sejam gratuitos. Entendendo que todos hoje que falamos temos áreas, mesmo sendo diferentes, compartilho com o verbo a preservação, mas somos áreas, mesmo que diversas, de interesse público. A questão do meio ambiente, a questão do paisagismo, a questão da preservação. E isso precisa de um apoio público, é de interesse público. Então, acho que a gente pensar aí nas formas de realmente sensibilizar esses órgãos para que a gente consiga fomento ou pelo menos bolsa, eu acho que é algo importante da gente se articular. A outra coisa é pensarmos nessa possibilidade que Vera realmente falou aí, dos editais, das extensões, acho que extensão é a nossa saída, acordos e convênios de cooperação técnica. E daí, eu acho muito importante algo que Maísa falou, tem um problema de sistema e a gente não tem registrado que é dissertação, é trabalho de conclusão, mas por outro lado que eu fiquei pensando exatamente nesse momento é que talvez seja super importante a gente marcar que um trabalho de mestrado profissional realmente não é uma dissertação, é um relatório técnico com um produto propositivo, seja plano ou seja projeto, certo? Efetivamente, para marcar a nossa diferença e a nossa importância no campo, não é uma análise, é uma proposta, então eu acho que isso também nos fortalece no que a gente articula, enquanto característica do mestrado profissional, a valorização do impacto social e a gente aí, eu acho que a gente tem que dialogar muito com a CAPES para que na avaliação não seja a publicação só o grande ponto de valorização, mas como todos os outros, a nossa produção intelectual, porque é sim a produção técnica aquilo que nos diferencia e mais valoriza e mostra o nosso impacto social, então assim, tem um item específico e eu conversei muito nas reuniões diárias que, ok, que para os mestrados acadêmicos e doutorados, um trabalho final virar um artigo, um livro, etc., é super importante, mas os nossos não viram, os nossos são aplicados, então é o uso e desdobramento dos trabalhos, isso tem que ser contado, não pode ser na mesma chave de avaliação, senão a gente não tem condição nem de sobreviver, assim como a gente tem que enfrentar seriamente o problema do compartilhamento dos professores, porque se a gente não tem apoio público, não pode compartilhar professor e é contabilizado em uma escala muito próxima dos mestrados acadêmicos e dos doutorados acadêmicos, a gente está fadado a desaparecer, então eu acho que a gente tem que se articular muito e pensar sobre essas questões, principalmente, acho que nossa importância está exatamente na inovação e no aprofundamento do que a gente pode propor, de metodologias, de abordagens teóricas, reflexivas, mas para uma ação propositiva e também na instrumentalização técnica e tecnológica do que a gente pode oferecer, então é mostrar à sociedade essa importância, não trabalhamos no lugar da análise, estamos trabalhando na proposição e inovação das nossas várias áreas, nos métodos, nas técnicas e nas abordagens teóricas também, porque é sempre fundante, mas temos um caráter diferenciado e acho que a gente tem que se fortalecer por aí. Ok. Bom, a gente tem aqui Patrícia e Maísa. E Cristóvão. E mais para frente, Cristóvão. É, porque tem que olhar no chat direitinho, por isso que eu me perdi naquela hora, que fica entre os comentários, desculpem, mas exatamente isso. E depois Gleice. Patrícia, Maísa, Cristóvão e descendo Gleice. Gleice. É porque às vezes passa batido entre um comentário e outro, mas está certo, se alguém, a gente esqueceu de alguém, grita, aí faltou eu. Tá bom? Vale. Ok. Agora a Patrícia. Bom, eu tinha um comentário específico desde a primeira apresentação no trabalho de vocês, Heitor e Maísa, sobre o que a Maísa falou, que desenhar a mão era uma regressão coletiva. Eu achei engraçado, porque desenhar a mão nos jogos também, porque, na verdade, essa questão da representação que abrange as tecnologias, que abrange, inclusive, o próprio produto final, porque se a gente seguisse as regras da BNT e tal, não cabem os desenhos da Juliana, não cabem muitas coisas que estão presentes nos trabalhos. Então, isso é muito importante. E aí, sobre a sua provocação, Heitor, sobre a publicação, a publicação, eu acho que tem que ser brasileira, se houver, porque tem coisas que só se expressam e só são compreensíveis e cujo valor só é... Cujo valorização é muito necessária e que a gente vislumbra isso muito fortemente olhando os trabalhos dos colegas que apresentaram. Por exemplo, alguns dos exemplos de creche, difícil público coletivo de Natal, os trabalhos de restauro do século. Num país, aqui no Rio, a gente tem edifícios que tinham valor patrimônio industrial e que foram destombados. A gente tem agressões a patrimônio natural e também de interesse paisagístico e visual. Um grande mirante, onde se construiu um arquiteto, construiu um monumento ao holocausto, que a gente sabe que é uma agressão. A BAP, a Associação Brasileira de Deputados Paisais, a gente denunciou, falou e tal. Ah, não, em São Paulo teve a destruição do projeto da Rosa Grena, Clis. Aqui quem denunciou mais o holocausto foi o bairro, os moradores e tal. Teve manifestação, mas ainda assim foi construído pelo ex-prefeito. Então, eu queria colocar isso e também queria lembrar que as outras pessoas que não estão na mesa, que eu vi um docente se manifestando, uma discente, que se não quiserem falar, que escrevam a pergunta como está citada ali, porque eu gostaria de ouvir esse retorno. Nós podemos ficar aqui falando e completando e discutindo várias questões, mas a gente tem questões muito específicas também dos mestrados profissionais, que têm relação com a falta de apoio do governo, e que eu acho que essa inserção dupla dos alunos, que é muito interessante, o cara está no mercado, está na instituição pública e, ao mesmo tempo, está fazendo a dissertação, mesmo que não tenha bolsa, isso é muito bom, mas eles têm que fazer no mesmo prazo. Isso coloca uma pressão sobre os alunos, uma pressão sobre os prazos muito grande, porque, muito embora haja, e eu comentei aqui, atuações que são concomitantes, interessantes, puxa, há outras demandas. E o mestrado atende algum, ele existe, o nosso mestrado, muitas vezes para atender a demandas públicas, as demandas da atuação profissional, mas as pessoas têm outras demandas na vida profissional. Era isso. Obrigado, Patrícia. Agora é Maísa. Sim, é só um adendo que a Patrícia falou. Eu acho que, quando o Heitor colocou as questões, me parece, não sei se ficou claro, que era para todo mundo que participa da sessão, não só da mesa, tá? Porque, então, quem está participando e não é da mesa virtual, fique também à vontade para comentar e responder. Tem voz também os assistentes, tanto é que a Gleice já se inscreveu e não está na mesa e outros também podem fazer o mesmo, só esclarecendo. Eu gostaria só de comentar dois itens, três, na verdade, que foram aqui colocados. Com relação à produção técnica, evidentemente, esse é o nosso principal, que tem um impacto diretamente, que o que pode, aliás, já foi dito aqui, a própria Juliana falou, já ter tido uma redução, digamos assim, desse impacto com o ano 2020, com a pandemia, no ano de 2020, com a pandemia, me parece, infelizmente, que vai continuar assim em 2021. então, esse impacto na aplicabilidade das propostas, dos trabalhos de conclusão não vão ser tão, talvez, evidentes, nesse coleta que a gente está fazendo, em 2020, acho que isso tem que ser considerado, mas que é importante e é, porque é uma certa paralisia também das instituições públicas e mesmo dos escritórios, desde o ano passado, da crise também sanitária e econômica, econômica, então, isso está tendo um impacto muito ruim, embora o setor da construção civil não parou, até com reformas habitacionais e as pessoas mudando de apartamento para casa, outros impactos que já são bastante discutidos e têm sido até já publicadas algumas coisas a respeito, mas, do ponto de vista profissional, além da questão da saúde mental, que tem impactado, eu não sei, com relação aos seus estudantes, mas aos nossos, de forma que, por exemplo, houve prorrogações de prazo de defesa, então, algumas que iam ocorrer em dezembro, então, só foram ocorrer agora em 2021, então, são questões que, evidentemente, que todos têm ciência dessa excepcionalidade, desse contexto de pandemia, só para responder um pouco, na minha opinião, o que provocou uma das questões de Heitor. Com relação a espaços para publicação técnica, além do que foi falado, que, evidentemente, é no meio sócio-profissional que isso se verifica, e temos um problema sério de IRRTs, perdão, que muitos dos profissionais, principalmente da área pública, não assinam as IRRTs, elas são institucionais, então, não tem como provar essa produção, também a questão de revistas que criam espaços, como a Vera sugeriu, para essa produção técnica, fazendo aqui a nossa propagandinha, na revista Projetar, inclusive, na sessão Praxis, ela foi criada para isso, na sessão Praxis, já foram publicados vários trabalhos dos mestrados profissionais, do ProArc, da UFBA, lembra, Lugênia, acho que foi o Baeta que organizou, e não só os trabalhos de conclusão, mas também produções técnicas dos discentes e docentes em conjunto com os orientadores, então, eu lembro que, como a revista é de projeto, Projetar, esse espaço foi criado para isso, e tem uma avaliação diferente, então, tem lá, explicando o que é a sessão, geralmente, produtos que já foram referendados por bancas ou por concursos, entendeu, que já tem um aval, mas que, lógico, que passa também pela revisão do conselho, do comitê científico, para fim de publicação, mas não é um artigo científico até que vai para aquela avaliação cega, tá? É diferente, então, tem regras diferentes, porque os autores são identificáveis, pelo próprio produção, né? Então, a gente, claro que passa pelo crivo do conselho, editorial, e do conselho científico, mas não é o artigo de avaliação cega tradicional, então, acho que existem, acho que iniciativas similares, né? Que podem ser também tomadas, como no caso da sessão práxis da revista projetar, tá sempre aberta aí para os produtos dos programas profissionais, né? Eu queria só lembrar isso, e eu queria colocar a questão da regressão mútua coletiva, Patrícia, é porque alguns se sentiram assim, voltando à infância, a espaço e forma, a introdução ao projeto, alguns profissionais que há tempo não trabalhavam à mão, Então, e Gleice adora fazer essas coisas também, no Ateliê 3, né? Ela é coordenadora do Ateliê 3, fazer as pessoas voltarem a sentir, fazer essa percepção do desenho, dos croquis, a gente tem oficinas de croquis e ao mesmo tempo trabalham com Bini, isso uma coisa não impede outra, mas para alguns é um choque, ter que fazer uma maquete em papelão, por exemplo, eles que cunharam assim, isso é uma regressão, estou voltando ao primeiro ano da graduação, isso que é bom, às vezes a gente precisa voltar atrás para ir para frente, né? Então, e fazer essa coisa dos múltiplos meios, isso são exercícios interessantes, fica como bicicleta, fica aquela coisa adormecida, ninguém esquece e acaba despertando, né? Voltar, essas coisas são importantes para sensibilizar também. E é com a questão, e o fim, um ponto que não foi colocado, mas eu gostaria para não tomar muito tempo de colocar rapidamente, é a questão da internacionalização, né? Como é que isso, dada a especificidade dos programas profissionais que têm, não estou falando de docentes, né? Lógico que os docentes, eles têm, eles circulam, né? Principalmente os que são de programas acadêmicos, mas digamos que não fosse, fosse um mestrado estritamente profissional, não surgidos como os nossos, os quatro, de programas acadêmicos, onde a gente está em mais de um, aliás, isso está sendo um problema hoje em dia, mas assim, então, eu sou dos dois e pronto, agora, não de três, mas de dois, e não lógico que a gente tem convênios, tem com a tutela, tal e tal, mas digamos, para o programa, se a gente fosse separar, né? Um programa estritamente profissional, como é que fica essa questão da internacionalização? Era um ponto de discussão que eu queria colocar, né? Se o produto é aplicado e a prática é profissional e, digamos assim, de impacto mais regional, pode ser até nacional, até ir para transcender as fronteiras, como alunos que vêm de fora, para Bahia, a gente tem gente de Macapá, né? Lá da Venezuela, ou enfim, de Manaus, e tem todo esse problema ambiental também, mas assim, é no local de atuação do estudante que tem esse impacto. Então, como é que vocês entendem essa questão da... Ela foi falada por Vera, eu não me lembro ou desculpe se Vera falou, falou um pouquinho no final da exposição, não foi Cessa? Sim. Então, eu queria... Eu falei, não foi falada por Heitor. Os três destaques, eu falei lá no finalzinho. No finalzinho, pronto, bem lembrado, Cessa, sim, mas aí eu queria que a gente explorasse mais um pouquinho isso, tá certo? o Heitor, com certeza, não colocou como questão, isso eu me lembro. Como é que a gente trata essa questão especificamente no caso dos programas profissionais que tem essa especificidade? Era isso. Sim, Veto. Sim, Veto. Só uma questão de ordem técnica, Roberta, a gente tem que encerrar de 11 em ponto, é? A gente tenta o máximo encerrar as 11, se precisar, a gente passa cinco minutos, assim, porque tem outras salas que vão acontecer também e o pessoal do apoio técnico precisa sair. Eu vou ter que sair também às 11, não tem problema, vocês podem entrar mais um pouquinho, tem que entrar na outra. Nós temos dois inscritos aqui, Cristóvão e Gleice, e aí eu acho que a gente, depois da fala deles, a gente pode colocar para as considerações finais, quem quiser colocar suas considerações finais para, e aí nessas considerações podem responder as questões aí, a questão que mais sugeriu, também. Pois não, Cristóvão. Bom, obrigado, e agradeço ao Heitor pela proposição dessa sessão, e parabenizo meus colegas pelas falas, achei muito importante a qualidade do que foi dito, as apresentações, acho que que somaram muito, fizemos uma bela sessão livre. A minha fala é um pouco a minha fala final também, junto com esse depoimento, é um depoimento de como eu percebi, como eu vi surgir o mestrado profissional no ProUrb, nosso mestrado em arquitetura paisagística, e como me surpreendeu a potência dessa nova aposta da pós-graduação no Brasil, que repensa a relação da sociedade com a universidade. Nosso público-alvo é basicamente formado por profissionais atuantes no mercado, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública. Isso produziu um outro tipo de input para o desenvolvimento do mestrado na universidade pública. E aqui eu estou me atendo aos mestrados profissionais nas universidades públicas, que eu acho que é um capítulo à parte, que a gente precisa resguardar e defender também. Então, esse input representava um outro diálogo, uma outra qualidade de diálogo, de intensidade de diálogo entre a sociedade e a universidade na medida em que questões que eram demandadas pela prática profissional vinham para dentro da universidade serem trabalhadas teoricamente, reflexivamente, e isso era uma via de mão dupla, porque a universidade passou a ganhar. Então, eu vi o mestrado ganhar uma importância, um arejamento, uma modernidade que eu não estava vendo na pós-graduação até então. Isso me surpreendeu muito e me encantou. eu passei a ser um defensor ardoroso dessa possibilidade, que eu acho que é, por si só, uma inovação na pós-graduação do Brasil. Não obstante a inovação que vem com o resultado desse trabalho, a própria invenção dos mestrados profissionais, como nós estamos fazendo na prática, já que o mestrado profissional nasce sem bula, sem modo de usar. Nós temos que pegar e descobrir o que é fazer um mestrado profissional. E eu vou confessar para vocês que nós sabemos fazer isso melhor que a CAPES. Embora a CAPES esteja tentando, como disse Juliana, achar que pode nos ensinar uma série de coisinhas importantes e que são passíveis de pontuação em relatórios anuais, eu acho que não. Nós temos que ensinar para a CAPES o que é a qualidade desse trabalho que a gente vem fazendo, apesar de tudo, apesar da falta de apoio financeiro e de estrutura administrativa para que esses mestrados funcionem. E, não obstante, todas as restrições que são impostas e que já foram mencionadas aqui em falas anteriores sobre a questão da duplicidade da carga horária e da duplicidade da produção que aparece nos programas que nós somos colaboradores, que nós não somos dubleis de nós mesmos, nós não podemos nos dividir e ser uma coisa num programa e ser outra em outro programa. É a mesma, isso seria um pouco esquizofrênico, mas a gente tem que reafirmar a qualidade desse trabalho, a importância desse trabalho e os resultados que a gente vem alcançando. Eu costumo dizer que o mestrado profissional é o mestrado acadêmico 2.0, é um verdadeiro upgrade nesse mestrado que começa já a aprender com os mestrados profissionais uma série de questões ou reaprender ou relembrar uma série de questões que talvez estivessem até na origem desses mestrados, mas que foram se perdendo e foram adormecendo com os anos. Então, eu não quero me estender muito, acho que as falas anteriores foram muito ricas e já deram um quadro bastante completo disso tudo que eu estou afirmando aqui, só queria dizer que essa aposta precisa ser mantida e precisa encontrar o seu reconhecimento dentro do âmbito da pós-graduação brasileira. Obrigado. Obrigado, Cristóvão. Você fez esse comentário de que a gente sabe melhor do que a CAPTA, eu lembrei de uma pergunta que o Max nos fez alguns anos atrás, o que é doutorado profissional, antes de lançar o documento que possibilitava que os doutorados profissionais fossem criados. Aí eu lembrei disso. Bom, agora é Gleice. Oi. Bom dia, boa tarde, já é 11 horas, mas bom dia. Achei linda a sessão, achei muito, muito boa a ideia, e estou desde o começo que eu digo que a ideia é muito boa, e a sessão foi linda, eu acho que quem teve o prazer de assistir, pena que não foi muita gente, teve um panorama muito interessante dos programas profissionais em arquitetura e urbanismo e principalmente da potência desses programas. Nós estamos discutindo a potência, o evento, o Enan Parque como um todo mostra a potência da área de arquitetura e urbanismo, que infelizmente é bastante segregada nos órgãos oficiais como um todo, está certo? Mas que tem um potencial enorme para atuar ainda mais com uma época como essa de pandemias, essas coisas, em que a cidade, o ambiente construído é protagonista nessa história toda. Claro que o coronavírus é o grande protagonista, coitadinho, ele tem aqueles espetinhos, parece até que tem rabinhos e tudo mais, mas ele sozinho talvez não fizesse tanto quanto aliado à cidade com todos os seus problemas que potencializa tudo o que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma fase muito complexa, essa fase pandemia, essa fase loucura política nacional, etc., etc., mas nós também estamos vivendo uma fase muito interessante e aí eu acho que para os mestrados profissionais isso é especialmente interessante. O Cristóvão tem razão, nós temos o ônus de sermos protagonistas, nós temos o ônus de estar começando alguma coisa e nós estamos começando em um ambiente extremamente, começando, entre aspas, está certo? Porque a gente tem 10 anos fazendo isso, mas nós estamos fazendo isso e começando a estruturar isso e estruturar a avaliação disso numa época extremamente complexa, está certo? Ao mesmo tempo que nós precisamos nos unir, nós estamos todos separados. Ao mesmo tempo que a gente precisa colocar em evidência o que a gente faz enquanto isso é socialmente relevante, nós estamos impedidos de participar de uma função de pequenas coisas e isso eu acho que realmente tem que ser pensado. Agora, que o mestrado profissional consegue fazer uma coisa muito legal que é unir o final da graduação com a pós-graduação a unir o que nós ensinamos para o futuro profissional com o que o profissional atualmente está fazendo, isso aí é evidente e nossas experiências na UFRN são sempre muito boas, eu não vou falar sobre elas. Agora, o que eu penso é que os programas profissionais precisam realmente assumir esse protagonismo e assumir essas peculiaridades perante a CAPES, perante os órgãos como um todo. Então, a gente tem algumas coisas, nós que os programas profissionais na nossa área são os que mais estão crescendo, eles crescem mais do que os programas acadêmicos, mais do que os mestrados e o doutorado, eles estão crescendo muito rápido, está certo? E tem áreas na CAPES que os programas profissionais são a maioria, já são a maioria dentro da área. Agora, qual é o nosso maior problema dentro da CAPES enquanto arquitetura? É que nós estamos, a CAPES é tripartida, está certo? Tem as humanidades, tem a saúde, tem a área tecnológica, qualquer que sejam os nomes, e as duas outras áreas são muito mais duras do que a área, do que as humanidades. E, com isso, quando qualquer regra é votada lá, eles têm, a CAPES tem o ideal de que tudo é universalizado, então, tudo que servisse para um grupo serviria para todos os grupos. E, na prática, isso não é assim que acontece. As humanidades têm brigado muito por causa dessa questão de tudo ser a partir de um formato único. Então, nos programas das áreas mais duras, esse tipo de avaliação, inclusive, por exemplo, a partir de periódicos, é a avaliação que funciona porque tudo deles é publicado muito rapidamente. Em química, por exemplo, quando o cara faz alguma coisa, em saúde, essas coisas do COVID, é testado no hospital e, um mês depois, está na revista internacional. E foi testado, não foi pelos acadêmicos, não foi pelos mexados profissionais deles que viram lá na prática e não sei como é que deram conta de, no meio de tanta coisa, ainda escrever. Mas eles fazem, eu não sei como eles fazem. E, na arquitetura, não só na arquitetura, na história, na antropologia, o ritmo e os tempos são totalmente diferentes, são muito, muito mais lentos. Então, isso é um problema a ser enfrentado, infelizmente, não pela nossa área, mas pelo colégio de humanidades como um todo, porque nada é feito, em termos institucionais, como a área. a área tem que estar, tem que ser uma parte de um todo maior e aí brigar em função disso. Bem, a questão da... Isso leva diretamente para a questão das fichas que foi citada nas entrelinhas de um monte de coisa que vocês falaram. Não, porque as fichas cobram que a gente tenha produção. Não, as fichas cobram, por incrível que pareça, gente, os programas acadêmicos estão dizendo. Essa ênfase toda no impacto e nos produtos tecnológicos só é bom para os profissionais. Para nós, acadêmicos, é péssimo. E tem uma hora que vocês estão aqui dizendo que... Alguns de vocês estão dizendo não, porque a parte dos periódicos prejudica, eu concordo, eu acho que em alguns aspectos prejudica, a gente tem que pensar isso, mas quando a gente conversa com o pessoal dos profissionais, às vezes a gente diz nós estamos sendo enormemente prejudicados por essa ênfase no produto tecnológico que os acadêmicos têm e a gente não tem. Então, tem uma equação aí a ser trabalhada, a gente está tentando. A ficha, a ficha da área já foi terminada pelo GTs, mas ela está passando pela revisão da coordenação e dos fóruns, das cabeças dos fóruns, a gente está fazendo uma reavaliação e vai ser trazida de novo para os programas, a gente espera que daqui para os próximos 15 dias a gente esteja fazendo isso, porque é muito trabalho, muito trabalho. Quanto à questão da internacionalização, a internacionalização é uma opção. Os coordenadores que estão presentes sabem que você pode dizer se você tem um impacto mais local, regional, nacional, ou se você vai optar pela internacionalização. Até o momento, parece que os programas de profissionais, poucos deles vão querer optar pela internacionalização, porque você pode optar pelo impacto nacional e deixar a internacionalização como um bônus. Mas, por exemplo, o que a Vera faz daqueles trabalhos internacionais com o pessoal da África do Sul é o superbônus para o programa dela, mas não quer dizer que o outro programa que não tenha vá ser mal avaliado por causa disso, ele vai escolher avaliar sem internacionalização, que em algumas situações a gente entende que realmente é muito difícil, está certo? em outras que estão nas posições mais privilegiadas ou que têm as interlocuções mais sólidas, acontece. E nos que estão começando essa internacionalização é mais complexa mesmo, porque é um passo grande para ser dado, geralmente, por um grupo mais ou menos pequeno. A questão da duplicação das produções, eu sou uma das que defende, mas não quer dizer que isso vai conseguir passar no âmbito do conjunto, gente. O problema é esse, é que nós temos na área de arquitetura uma porção de pontos que são defendidos não só pela área e é muito legal ver como o grupo está coeso em dizer que temos que defender isso, é verdade. E nós estamos tentando defender, mas quando chega na outra instância nós somos só uma célula dentro de um conjunto, 49 áreas, nós somos uma. Então, a questão é como é que fica para as outras 49, para as outras 48 que nós somos uma delas. Bem, mas de qualquer jeito isso não é uma resposta para vocês perguntarem, é só talvez algum elemento para completar o pensamento. Acho que se sair manifesto, sair moção, sair solicitação, tudo isso é sempre bom. Não quer dizer que a área está dividida, quer dizer que a parte da área que está interessada nisso conseguiu se juntar e dizer alguma coisa. Muito, muito legal. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo conjunto de informações. Nós estamos querendo brigar nisso junto com vocês. Nós queremos somar, nós não queremos dividir de jeito nenhum. Ok, obrigada. Bom, excelente. Estamos aqui às 11h02, dois minutos, então... Não tem mais nenhum inscrito, não é? Queria fazer uma proposta. Já está terminando o horário. Fala aí, Juliana. Veja, sobre a internacionalização, acho que tem muitas coisas que a gente pode discutir, sim, é difícil para os programas menores, os maiores têm mais potência, claro, os que estão em universidades grandes para ter o Cap Sprint, por exemplo, o MPSEC, ele puxou o Cap Sprint dentro, separado do PPH, inclusive, né? Então, ok. Mas a gente tem perdido, é a segunda versão do curso que acontece sem estrangeiro, porque a gente não tem bolsa, isso para a gente é um impacto enorme. o curso tem uma tradição gigantesca de estrangeiros que só vêm com bolsa. Se a gente não consegue garantir, ele não vem. Então, isso é uma questão que a gente precisa refletir. Agora, o que eu queria propor? Um, uma solicitação e reivindicação da mesa para que a Amparc crie a categoria de mestrados profissionais. Acho fundamental, ainda mais de extensão, então, teremos um prêmio para a categoria mestrado profissional que está na nossa mesa. premiação da Amparc. Se eu queria tanta coisa, eu queria mais um. Ótimo. Filiação já pode, né? Filiação já pode, qualquer programa, profissional. Filiação para a gente, mas é super complicada porque a gente não tem verba própria, a gente não tem proap. Então, assim, como eles conseguiram criar para a extensão e para o TFG, acho que deve ser possível criar para o mestrado profissional. A gente não tem proap, então, a gente não tem como pagar a associação. Não, essa desculpa da filiação não cola com questão da premiação, não. Não poderia premiar a TFG. Então, aí por isso tem que ser descolado, não sujeitar a premiação à filiação. Com certeza. E a outra coisa, e aí aproveitar a Gleice aqui, é mais uma vez insistir naquele ponto que ainda permanece da nossa ficha de avaliação, da consideração da publicação bibliográfica de desdobramento dos TCCs, que seja incluída a produção técnica de algum modo nesse ponto, para que os nossos trabalhos possam ser avaliados pela aplicação ou desdobramento deles na prática, porque isso, no caso dos mestrados profissionais, é significativo. Não sei se a gente pode levar pela mesa isso, não sei nem se é possível nessa avaliação e isso ainda ser de algum modo do contemplado, mas que fique o registro, porque eu acho que é importante para a gente refletir nessa especificidade do mestrado profissional, né? Isso para nós é muito importante. Se isso pudesse ser uma coisa escrita, Juliana, pudesse ser um documentozinho assinado por quem participou da mesa... É, isso que eu estou propondo. Porque é alguma coisa que quando cobraram a gente diz, não, a gente já foi até cobrado aqui oficialmente. É, eu estou propondo isso, que a gente faça essa reivindicação na mesa, que a gente redija e que a gente assine como a mesa. das duas coisas, uma para Amparc e outra para... Aí a gente envia para você, Igles, para a coordenação diária? Manda para aquele e-mail da coordenação diária quem recebe é o Caracol. Mas eu sei o que é. e isso é a minha proposta, tem que ver se todo mundo aí está de acordo. Então, minha proposta que está encerrando o tempo é que Juliana deu o pontapé inicial e mande para todos. que a Juliana tem que sair. Eu queria só... Maísa, você vai acabar... Quem procura é a Juliana, tá, Juliana? Vamos fechar, que a Juliana tem que sair. Juliana não, a Roberta... Você quer dizer algum coisa, o Cristó? Concorda? Eu acho que, por justiça, por justiça, ouvindo a Gleice, eu quero lembrar que é a primeira vez que a gente tem alguém que vem do mestrado profissional que está nos representando na casa. E ela está fazendo justiça aí com a fala dela, dizendo o seguinte, estamos juntos e preciso ser cobrada por vocês para poder ter instrumentos de trabalho dentro da área. Porque, se não tem um documento, alguma coisa, fica só nós falando, eu falando, o Caracol falando. Quando tem alguma coisa que diz, a gente diz, não, olha, gente, a gente está sendo cobrado. Por mais que isso seja doloroso, precisa, entendeu? Primeira vez que agora somos nós que estamos falando, não é, Gleice? Antes não éramos nós, agora com você somos nós que estamos falando. Somos nós todos que estamos falando, mas, assim, que não veio de uma pessoa, veio de um grupo, entendeu? Justamente, não é o eu, é o nós. Legal, gente. Muito legal. Muito bom, sabe? Eu fiquei muito, assim, satisfeito. Roberta vai ter um troço, a gente não consegue fechar a mesa. Roberta está doidinha já aqui, mas, assim, eu fiquei muito, muito satisfeito, realmente, com essa sessão livre. Foi, de fato, muito bom encontrar os pares, os colegas aí que estão vivendo as dores e as delícias, né, de estar no mestrado profissional. E eu concordo plenamente com o encaminhamento sugerido aí para o Juliana, né, ela também com a sugestão de uma ida dela encabeçar e depois a gente assinar. Então, a gente fica só aguardando e eu vi que tem vários comentários que eu ia fazer, mas não vai dar tempo, né, peço desculpas, todos os nossos contatos, viu, de todos que participaram desse grupo, estão lá, vão sair nos anais, estão no documento, né, que vai ser publicado. Você pode entrar em contato com todos nós, né, que temos, que vivemos alguma experiência com o mestrado profissional para que você possa criar vocês aí em Goiás, né, com certeza é muito bom que os mestrados profissionais em arquitetura, urbanismo e paisatismo se multipliquem, tá, gente? Então, agradeço a todos e até a próxima oportunidade. Obrigada também, obrigada a todo mundo, bom ver vocês. Obrigada, foi ótimo. Fiquem bem, se você não tem, se você não tem. Se cuidem. Um abraço. Tchau, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.